A Binance anunciou nesta segunda-feira que não irá mais listar a USDC, a USDC, stablecoin emitida pela empresa Circle. E muitas pessoas estão aí se perguntando por que a Binance tomou essa atitude e o que vai acontecer com a USDC dos clientes. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixar um comentário que isso me ajuda bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, em nota divulgada na tarde da segunda-feira, a Binance afirmou que vai interromper a negociação de USDC com os pares BTC, Ether, BUSD, USDT, ADA, BCH e BNB, entre outras muitas criptomoedas. Dessa forma, a Binance fecha as portas de sua plataforma para a concorrente direta da Binance BUSD, a própria stablecoin pareada ao dólar da corretora. O fim da negociação começa no dia 26 de setembro para os pares USDC com outras stablecoins. E no dia 29, a mesma restrição passa a valer para os pares com as demais criptomoedas. A Binance também deixará de oferecer suporte ao USDC no seu mercado de futuros, bem como nos serviços de stake em poupança, empréstimos, Binance Pay e Binance Gift Card. A stablecoin da Circle é atualmente a quarta maior criptomoeda do mundo, com um valor de mercado de 51 bilhões, de acordo com o CoinMarketCap. Com esse tamanho, o USDC se mantém como a segunda maior stablecoin do setor, apenas atrás da Tether USDT. Já a stablecoin da Binance BUSD aparece em terceiro lugar no ranking das maiores stablecoins do mundo, com um valor de mercado de 19,4 bilhões. E bom pessoal, obviamente que isso aí se trata de aumentar a liquidez na sua stablecoin BUSD e também tentar eliminar um pouco da concorrência com a USDC, o que para mim também não chega a ser nenhum problema. E nada de anormal vai acontecer. A Binance vai usar aí um mecanismo que vai converter os seus saldos em BUSD naturalmente. Além da stablecoin da Circle, a USDC, a stablecoin USDP e TUSD também vão ser convertidos aí por essa nova política da Binance. E o que acontece é que quando você for sacar a sua stablecoin, ela vai estar em BUSD e acho que vai ficar parecido um pouco com o sistema da FTX, onde quando você tenta sacar ele abre uma cesta de opções de stablecoins e você escolhe a stablecoin que você quer sacar, se é em USDC ou SDP ou TUSD. Eu acredito que vai ser mais ou menos nesse modelo. O saque ele não será prejudicado, só as negociações que não vão ser, não vão poder mais ser feitas dentro da plataforma da Binance. E é isso pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido útil. Muito, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.